Item 26, processo 48583 de 2013, dígito 55. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Integrada, em face do despacho 3008 de 2013, avrado pela SRG, o qual conheceu e negou o provimento ao requerimento apresentado pela recorrente de desconsideração de períodos do cálculo da geração média de energia elétrica das centrais geradoras hidrelétricas Henrique, Portugal e Pirambeira. Diretor na Torre, doutor André Pepitone. Pela carta de 28 de junho de 2013, a Companhia Energética Integrada solicitou a desconsideração dos meses de setembro a novembro de 2010 e janeiro de 2013 do cálculo da geração média da PCH Pirambeira em razão de reforma e modernização da central, que trouxeram ganhos operativos ao sistema. Em correspondência complementar, a interessada solicitou também a exclusão dos meses de fevereiro a abril de 2009, durante os quais a CGH Pirambeira passou por obras de automação e modernização. Requereu também que fossem considerados somente os meses a partir de fevereiro de 2004 para cálculo da geração média. E pela carta sem número de 8 de julho, a CGH solicitou para a CGH Henrique, Portugal, a desconsideração dos meses de novembro de 2006 a março de 2007, quando a usina passou por reforma completa em seu canal, dos meses de janeiro a março de 2009, quando a usina passou por modernização e automação, e do mês de outubro de 2009 a janeiro de 2010, quando a usina passou por substituição completa de sua fiação elétrica após incêndio. Requereu também que fossem considerados somente os meses a partir de janeiro de 2004 para cálculo da geração média. E a SRG, em 31 de julho de 2013, visarou a nota técnica 50, encaminhada ao Ministério de Minas e Energia pelo ofício 179, de mesma data, por meio da qual apresenta o cálculo da geração média de energia elétrica para subsidiar a revisão de montantes de garantia física de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente, aderente com o que foi colocado na portaria 463 esse procedimento. E pelo despacho 3008, a SRG, com fundamento na nota técnica 61, decidiu deferir a solicitação de desconsideração dos meses de fevereiro de 2009, setembro a novembro de 2010 e janeiro de 2013, para cálculo da geração média. Deferir a solicitação de desconsideração dos meses de novembro de 2006 a março de 2007, para caso da primeira pirambeira, nessa que agora é Portugal, e também por indeferir a solicitação de desconsideração de outubro de 2009 a janeiro de 2010, para cálculo da geração da PCH Henrique Portugal, e indeferir a solicitação para a consideração dos meses somente a partir de fevereiro de 2004, para o caso da PCH Pirambeira, e indeferir a solicitação para a consideração dos meses somente a partir de janeiro de 2004, também para a PCH Henrique Portugal. Em 9 de setembro de 2013, a C interpôs recursos contra o despacho da SRG, pleiteando a reconsideração da decisão. E com relação à linha C, que diz respeito ao indeferimento para a PCH Henrique Portugal, do período de outubro de 2009 a janeiro de 2010, a recorrente alegou que os quatro meses solicitados não se deveriam, não se deveriam unicamente em razão de incêndio ocorrido na instalação da CGH Henrique Portugal, pois além da fiação rompida pelo incêndio, toda fiação elétrica que interliga o gerador até o painel de controle também foi trocada, motivo pelo qual entende que o prazo superior aos primeiros 45 dias deve ser considerado como obra de reforma e modernização. E com relação às linhas D e E, ou seja, a questão de considerar somente o universo a partir de fevereiro de 2004, tanto para a PCH Henrique Portugal como para a PCH Pirambeira, a recorrente aduziu que ambas as usinas entraram em efetiva operação comercial em janeiro de 2013 e que o fato de ter havido geração nos meses de janeiro e fevereiro de 2002, únicos meses de 2002 com geração verificada, não pode ser utilizado para caracterizar o início da operação comercial das duas usinas. Nesse sentido, com a exclusão dos primeiros 12 meses, a série de geração média teria início em janeiro de 2004 como originalmente pleiteado. Presente os pressupostos de admissibilidade, conhece do recurso por tempestivo e preliminamente destaca a competência da ANEL no âmbito da portaria 463 do MME. E com fundamento no artigo 6, parágrafo 2º da citada portaria, a SRG calcula semestralmente os valores de geração média das usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente a partir de dados de medição informados pela CCE. E paralelamente à apuração da geração média de atendimento à portaria, MME 463 de 2009, a SRG calcula a geração média para fim de atendimento à resolução normativa 409 de 2010, a qual estabelece critérios e procedimentos para participação de empreendimentos hidrelétricos não despachadas centralizadamente no MRE. A geração média calculada em atendimento a ambos os normativos tem a mesma finalidade, qual seja, medir a real capacidade de geração de energia do empreendimento. A aferição dessa capacidade real, por sua vez, produz dois efeitos práticos. Promove a compatibilidade entre os aspectos físicos e comerciais da central, no caso a portaria 463 do MME, e evita prejuízo aos demais participantes do MRE, no caso da resolução 409 de 2010. E aqui eu chamo a atenção, senhores diretores, que esse é o instrumento regulatório que temos para punir aqueles geradores de usinas não despachadas centralizadamente, aqui especificamente estou falando de PCH, que não trazem os parâmetros de cálculo de garantia física aderente à sua geração. Aqui eu estou falando aquelas discussões que temos travado recentemente aqui no colegiado, que diz respeito a engolimento, taxa de disponibilidade programada, taxa de indisponibilidade forçada. Eu acho que o foco da discussão é na aplicação desses dois instrumentos, porque tendo em vista que considerem uma energia assegurada maior, esses dois instrumentos, como vimos, temos uma rotina aqui que a SRG calcula e em períodos de seis em seis meses afere essa geração com dados oriundos da CCE, e esse é o momento para afastar essas usinas do mecanismo do MRE, caso sua energia não seja compatível. E essa é uma penalidade forte para um agente de geração que tem energia comercializada no ambiente livre. E aqui sim se tem o resultado prático, e a gente sai daquela discussão pontual de taxa de engolimento, taxa de indisponibilidade forçada e programada. E eu acho que esse tipo de iniciativa é o que deve ser, de fato, reforçada e, se for o caso, aprimorada aqui pelo colegiado. Bom, quanto ao mérito, não prospera a pretensão da recorrente quanto à desconsideração do período de outubro de 2009 a janeiro de 2010 no cálculo da geração média da CGH Henrique Portugal, como base no critério de obras de modernização. A alegada reforma se iniciou por motivo de indisponibilidade forçada da central geradora decorrente de incêndio, que acarretou a varia na fiação da usina. Ou seja, tratou-se de manutenção corretiva, mas não de atitude proativa da recorrente em busca de ganhos operativos para o sistema. Adicionalmente, a CGH Henrique Portugal se beneficiou do MRE para a realização da manutenção corretiva exigida após o incêndio da central geradora. E como não houve suspensão da operação comercial durante esse período, não há incêndio para a desconsideração dos referidos meses no cálculo da geração média. Então, é justamente isso. Naquele mês que ela ficou parada, ela se beneficiou do MRE sem contribuir com a geração. E no período subsequente, ela está sendo afetada agora por esse episódio. Por ter sido, de fato, uma indisponibilidade forçada. Ela não se programou para se melhorar e aumentar a geração do sistema. Foi um incidente que aconteceu e o próprio mecanismo regulatório tem como acomodar e tratar essas questões. E quanto aos marcos a serem considerados para caracterizar a operação comercial da CGH Pirambeira e Henrique Portugal, depreende-se dos autos que o pleito da recorrente não merece prosperar. A nota técnica 61 da SRG assinalou que não havia previsão na resolução 433 para emissão de despacho para fins de liberação para entrada em operação comercial. Desse modo, a caracterização da operação comercial para esses empreendimentos deve ser feita com base em outros critérios. Ocorre que ambas as usinas já estavam registradas na CCE e produziram energia em janeiro e fevereiro de 2002, a qual foi contabilizada e liquidada em nome do antigo proprietário, no caso da AS Minas PCH. A recorrente não fez prova das alegações carregadas aos autos quanto a possíveis obras das usinas promovidas em 2002, as quais, no seu entender, descaracterizariam a condição de operação comercial do empreendimento. Adicionalmente, o fato de não ter aderido ao MRE em 2002 também não afasta essa condição, motivo pelo qual endossa-se a conclusão da nota técnica da SRG, no sentido de presumir que a operação comercial é anterior a janeiro de 2003, conforme pleiteado pela recorrente. E, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0008.3.2013, de 55, voto por conhecer do recurso administrativo, interposto pela Companhia Energética Integrada, em fácil despacho 3008, de 2013, que indeferiu o pedido de exclusão de períodos no cálculo da geração média de energia elétrica das centrais elétricas geradoras. Henrique Portugal e Pirambeira, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Integrada, em fácil despacho 3008, de 2013, que indeferiu o pedido de exclusão do período de cálculo da geração média de energia elétrica das centrais geradoras de energia elétrica Henrique Portugal e Pirambeira, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo vídeo.